Mensagem para casamento Faça do seu casamento o mais feliz casamento do mundo E seja casado para sempre A partir de agora ao acordar Vocês não estarão mais sozinhos Aquele lugar vazio do lado da cama Estará ocupado por alguém que decidiu estar com você Alguém que você ama e que esse alguém Decidiu te amar também Sonhos de amor Passaram a acontecer na intimidade E no consentimento mútuo Hoje é dia de começar uma nova e linda história Uma história cujas páginas Já não serão escritas sozinhas Duas vidas, dois mundos Duas pessoas em uma só Objetivo A felicidade mútua E a dois Amor Sonhos Projetos Esperanças Desejos Sentimentos que se misturam Ao que era somente de um E que agora passam a fazer parte de uma vida a dois E agora há motivos para dividir Sempre o que se tem de melhor Agora não apenas um Mas dois O seu O meu Agora é o nosso Amor Carinho Respeito Cumplicidade Amizade Companheirismo E zelo Por isso esse dia é muito especial Por vários motivos E um desses motivos É a aprovação de Deus Da vida e do amor É uma união tão linda Este maravilhoso ato de amor Onde a liberdade passa a ser Em um voo alçado livre e juntos Lado a lado De mãos dadas De mãos dadas Sempre E esse sempre Faz parte do amor Por isso nunca deixem Nada para trás Andando de mãos dadas Sempre Andando de mãos dadas De almas E corações ligados De muitos pensando E de muitos pensamentos Em comum acordo Os olhares Que enxergam A mesma coisa O mesmo horizonte Olhando na mesma direção Que a emoção do beijo Seja uma das marcas Deixadas neste dia E se surgirem Momentos difíceis Nuvens escuras Lembrarem desse dia Desse beijo Que este momento De carinho Se repita Todos os dias Ainda que não haja Testemunhas Que vocês dois Se entreguem Um ao outro Sem ressalvas Sem medidas Comutu com esse sentimento Que sejam cúmplices De um amor sincero Que seja eterna Essa paixão Esse casamento Este amor Este sim E que vocês Sejam finalmente Casados Para sempre Mensagem Uma linda mensagem De casamento Faça do seu casamento Mais feliz E sejam Casados Para sempre Texto e docção Do celebrante Gilberto Braga Celebrando casamentos Realizando sonhos De amor Porque o amor Que cuida O amor Que perdoa O amor Que protege O amor Que respeita O amor Que tolera O amor Que é fiel O amor Que confia Esse sim É o amor Que nunca Acaba Mensagem De Gilberto Braga O amor Amém. Amém. Amém.